Quer jogar GTRP, mas não sabe por onde começar, qual computador usar? Apresento pra vocês a parceria oficial do canal Estúdio PC Pensando na turma que assiste o canal, gosta de ver os vídeos, tem vontade de jogar Mas às vezes também não entende nada de computador A gente criou uma aba exclusiva de mim Paulinho, ô louco Uma linha só de computador gamer Desde computador mais básico, mais em conta, até um computador médio, computador fodão E botando o cupom MOTHER lá, vocês vão ganhar frete grátis na situação Acesse o link da descrição e bora jogar GTRP Tchau